Fala galera do TV Cifras, com certeza você já viu alguém afinando o violão dessa forma. Sabe que técnica é essa? Já vou dizendo para vocês, é a técnica por harmônicos. A gente afina através dos harmônicos. Mas o que seria harmônico? Bom, a corda normalmente afinada, em certos pontos, tem o que a gente chama de harmônicos. São sons que a gente divide e soa muito bem. Isso começou a ser estudado lá atrás, com Pitágoras. O cara lá do Teorema de Pitágoras, Triângulo-Retângulo, lembra dele? Então, ele era um matemático que desenvolveu um estudo onde ele pegou uma corda e foi subdividindo. Nessas partes, ele percebeu que sons soavam melhor do que outros e foi montando o que a gente conhece de série harmônica. E também conhecemos como escala pitagórica. O violão tem essa particularidade. Nós podemos utilizar os harmônicos para afinar. Por quê? Como tem várias cordas, nós temos harmônicos semelhantes. Por exemplo, se eu pegar aqui a sexta corda na quinta casa e tocar, isso chama-se harmônico natural, tá bom, gente? E tocar esse harmônico natural aqui, eu vou ter a repetição dele aqui embaixo, na corda 5, na casa número 7. E aí você pode se perguntar, será que ele está apertando? O que ele está fazendo? Bom, para tirar o harmônico, para fazer o harmônico, eu tenho que ter alguns cuidados. Primeiro, eu não posso pressionar a corda, eu só encosto na corda de leve. Vou fazer aqui por cima, só para você ver. Viu? Só encostei de leve, eu não pressiono a corda, tá? Bom, e tem lugares específicos, como eu te falei, tá? A sexta corda na quinta casa tem um harmônico. Também na sétima casa tem um harmônico. Isso se aplica a todas as outras cordas, tá? Na décima segunda casa também. Esses são os harmônicos mais utilizados. Temos outros, mas para afinar, esses são os importantes. Então, sempre que eu quiser afinar um violão, eu vou ter o harmônico dele na casa 5 e toco o da corda de baixo na casa 7. E posso fazer na corda de baixo. Viu? Quando está afinadinho, soa igual. Lembrando que o da quinta corda é um pouquinho mais difícil de fazer, tá? Então, tem que ter bastante cuidado, tá? É da terceira corda. Mesma coisa, ó. Toco aqui a quarta corda na quinta casa. E depois a terceira corda na sétima casa. E aí vem o porém. A terceira corda, ela tem uma relação diferente. Todas as outras cordas, a relação é de quartas. Então, mi, fá, sol, lá. Lá, si, dó, ré. Ré, mi, fá, sol. E aí, essas notas vão bater exatamente em cima dos harmônicos, tá bom? No caso da terceira e da segunda corda, a relação é de terça. Sol, lá, si. Então, essa questão do harmônico não vai bater. Vai ser outra nota, ó. Tá? Nesse momento, eu utilizo. Volto lá em cima na sexta corda, tá? Que é a corda mi. Se eu tocar na sétima casa, ele vai me dar o harmônico. Si. Aí eu toco a segunda corda solta. Ótimo, já tem uma comparação. Se eu voltar aqui pra baixo, no mi, eu vou ter de novo aquela mesma relação. Si, dó, ré, mi. Então, ó. Então, aqui na primeira e segunda corda, né? Segunda e primeira, eu tenho de novo essa mesma relação de quartas. E aí, eu posso voltar a fazer a afinação na quinta corda, na corda de cima, fazendo o harmônico. E na primeira corda, fazendo o harmônico. Também tem a opção de tocar aqui, olha, na quinta corda, esse é o harmônico do mi. Fazendo isso, o meu violão vai ficar todo afinado. Percebeu? Eu toquei o harmônico do mi e toquei o mi solto lá embaixo. Todos esses harmônicos têm uma nota, tá? Não é um som todo muito louco, não. É uma nota e aí você encontra essa nota ao longo do braço, tá bom? Então, é importante ter esses conhecimentos. Então, revisando aqui rapidamente. Se eu tocar a sexta corda na quinta casa, eu tenho a nota mi. Se eu tocar a quinta corda na sétima casa, também tenho mi. Na mesma altura. Se eu tocar a quinta corda na quinta casa, eu tenho a nota lá. E se eu tocar a quarta corda na sétima casa, eu também tenho a nota lá. E aí serve para afinar. Se eu vier na corda número quatro e tocar a quinta casa, eu tenho a corda ré. E tenho na terceira corda, na sétima casa, a mesma nota. Tá? E uso para afinar. E aí, como eu disse, aquela relação de quartas mudou entre a terceira e a segunda. Aí eu não posso usar mais essa referência. Quinta casa, sétima casa. Eu vou ter que fazer outra coisa. Eu posso tocar aqui na sétima casa, na sexta corda, e tocar a segunda corda solta. E aí estou com o violão afinado. E também posso fazer, voltar ao padrão, quinta e sétima. Ou posso usar o harmônico da sexta corda, que é o mi. E tocar a primeira corda solta. Com isso, eu estou com o violão afinadinho assim. Essa afinação, ela tem um diferencial que ela não precisa ter aquele padrão lá 440. Você não tem afinador, não tem um instrumento para comparar, para fazer afinação. Você pode quebrar um galho afinando o seu instrumento a partir dessa técnica. Assim como aquela de comparação, pressiona na quinta casa, toca, e toca a corda de baixo solta. Então, essa técnica também te dá essa possibilidade de tocar o violão com um padrão diferente. Não é desafinado, é um padrão diferente. E o teu violão soa afinado. O acorde lá menor vai soar como lá menor. Sendo que fora daquele padrão lá 440, ok? E aí, galera do LoL Cifras? E aí, galera do LoL Cifras? E aí, galera do TV Cifras? E aí, galera do TV Cifras? E aí, galera do TV Cifras? Fala, galera do TV Cifras. E aí, galera do LoL Cifras? Fala aí, galera do TV Cifras. Fala aí, galera do TV Cifras. Nessa videoaula, você vai aprender. Fala aí, galera.